E aqui estamos novamente em São Tomé das Letras. Nova loucura! Armando sempre na direção. O cara não é o Spielberg, mas dirige muito, principalmente nas estradas de terra do interior mineiro. E chegando no Campo do Noel, a vida nos chama para mais notícias. Tem uma notícia meio chata para dar para você, cara. Mas quem morreu, cara. E más notícias. O que que rolou? Acidente. Dá para a linda. Não gosto de 10, ó. Vamos, Marul. Vamos, galera. Vamos, amigo. Eu já vou, eu só vou esperar se tirar o trama. Não pode jogar baixo, hein? É o leão, né, falando. E as larvas, se divertindo na tarde preguiçosa. Elas conseguem se divertir com as mínimas coisas num ambiente como esse. Para quem veio de longe, então, tudo é novidade. Coisa que só se via pela TV, internet ou pelos livros escolares. É uma mexerica mini nusca. Não, pai, tem nirita, não. É uma minirica. Uma mini xerica. Esta larva procura explorar um diferente mundo das mini tangerinas. Mexerica. É, aumentou, virou a minha xerica. Quer? Não, obrigado. Tem que parecer uma abóbora. É. Então, não. Não gostaria, né? Eu procuro explorar o mundo fantástico da rede próximo às barracas. E o mundo de conforto que ela pode oferecer a um ambiente natural como esse. O mundo de conforto que ela pode oferecer a um ambiente natural como esse. A noite, fogueira e conversa sobre os amigos que vão chegar. Engraçado, a cidade é tão pequena e é difícil conseguir notícias deles. Mas eles vêm com certeza. Pelo menos desta vez. E o senhor, não é que vocês encontraram o Waldir, não? Não, não. E aí foram lá? Não, eu chamar ele. Não, eu não sei, mas eles não estavam lá. Ah, não estavam? Na carinha. No paraíso, uma das divisões do complexo da Eubiose, Taigo tenta fotografar uma aranha enorme nas pedras. Nunca vi a foto, e me esqueci de perguntar se saiu boa. As incontáveis passagens ao longo da cachoeira da Eubiose, passagens, pedras, arroios e pontes precárias ao longo das corredeiras, formam um panorama intrincado, como um labirinto dentro do complexo. O complexo é realmente um bom nome para essas sucessões quase infinitas de passagens que se estendem até a cachoeira do Flávio. Olha, está filmando, eu vou começar, hein? Olha, está aí, meu, vou filmar, hein? Começa aqui, meu, peraí. Olha, vou filmar, hein? Quando eu falo, ela está filmando, tem que... Espera aí. Olha, está aí, meu. Está filmando. Oi? 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 Oi, jovem. Oi, ro empower já. Oi? Agramos esse ser ancestral, o australopiteco, perdido em suaves devaneios e meditações com a natureza. Vai. 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 E não é que a rapaziada do Valdir apareceu? Chega de se perguntar quando os amigos vão chegar. Eles já estão entre nós. Valdir, Lu, Gabriel, Renan. Todos vêm para encher nossas vidas de alegria nessa cidade de São Tomé das Letras. E vamos em grande estilo para a Cachoeira de Shangri-La. Difícil de encontrar, perdida no meio de muitas e muitas fazendas da região. Investigando as inscrições rupestres de Shangri-La. Lugar de pinturas rupestres, rudimentares, mas muito bonitas e espantosamente gráficas. O corpinho, a perninha para um lado, para o outro e a cabecinha assim. Uma quantidade de água. Ali, vermelhinho. A parte de cabeça para baixo. Lugar também para um belíssimo tombo do Renan. Na pedra lisa que nem sabão das bordas dos colegas. Já vai aí, Renan. Toma mais um copo. Esse eu filmei, hein. Caramba! A beleza das cachoeiras escondidas pelo acaso em qualquer canto desse lugar. A noite, tempo de ir à cidade curtir o show de um roqueiro brasileiro. Havia algum tempo afastado dos palcos. Kiko Zambianchi, cujo irmão embaixista foi durante muito tempo morador também da cidade de São Tomé. A noite, tempo de ir à cidade. A noite, tempo de ir a 스타일 e ansia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto